E aí eu vou fazer review dessa edição aqui, não é da edição, né, dessa saga, né, EOS INQUISES, tá, eu relico, eu vou mostrar, eu tenho as completinhas, a minha aparelha renunçou em capa 2, mas as mensais, tá, então eu não vou muito fazer as mensais, eu vou mostrar a cada uma delas, né, a história, né, a número 1, também vai ter aqui, né, a número 1, a número 1 é a mais fininha, tá, essa capa é tão bonita essa capa, é a conta capa, né, a história, né, eu vou ter, eu tô aqui, com a história, vai começar, com, é pra concheta, é, com, com, vai, né, com a nequinha, né, e vai ter aqui, né, vai estar investigando, né, vai ter os tempos emendos de alguns eróis, santuário, e vai ter essa luta, o gladiador, e a ligadeira de Jesus vai estar enfrentando, vai estar enfrentando a morte no santuário, então, é interessante, tá, o Batman, o Superman, a Maravilha, então eles vão estar investigando, fica lá, a Eletina vai falar aqui, vai estar, com o gladiador, a gente tem o Roy Harper, né, aqui, né, aqui, né, eles vão ver ele que não está morto, e, a edição, né, vai acabar aqui, né, conta aqui, então a gente vai para a edição do meu 2, né, é, deixa eu colocar aqui, a capa, né, a capa, tá, ó, então ela é aqui, né, com o nosso da Maravilha no Batman, vai ter o último, a conta a capa, aqui, né, também, vai ter de bem-vinda, é venenosa, aqui a capa por, também, né, aí, ali, aqui, não vai pedir ajuda para o Pinguim, tá, então, a gente vai ter também daqui, ó, a liga da justiça, vai dar efeitos de ganho, dá um Batman interessante nisso, que bate o nome de debaimento, vai dar, vai falar com a câmera, e aí, eles vão descobrir, né, onde está a Eletina, o gladiador vai que, que é infediar, né, o Kim, né, então, vai ter meio que uma luta, a maioria também fala, aí, o gladiador vai falar com o Flash, né, o Flash vai ficar mais com ele, ele vai falar que o Roy, ele está morto, e o Flash vai achar aquele que mata o Roy, é loiro, né, vai, aí, o Supermédio também, a edição, a edição não cabe aqui não, né, vai ter um temperamento aqui, a edição número 18, tá, aqui começou a reunir, teve o demônio do Flash, do Alacostia, aí, vai ter, né, um flashback, né, mostrando a história, eles, né, a fã do gladiador, ele entrou, ele sente que o Wally, isso aí que vai dar muito Wally, tá, o Capitão Fiore, né, e o Wally, os filhos dele, então, é interessante que você dê essa saga, depois do flash de volume 8, Renascimento, aí, o gladiador, né, não, tá, tudo que vai acontecer, né, quando vai até aqui, tudo, né, eu vou encontrar tudo morto, essa edição, lá, aqui, né, o de do, o de do Galarque, comandante Cláudio, espoleta, tatuado, demônio vermelho, da Eugenosa, apotetor, solstício, e do Nêmesis, a edição número 2, por, vai antes, né, eu acho que, se não me engano, galera, a edição número 2, se não me engano, se não me engano, acho que aqui também sai, um arca para vai antes, com essas casas aqui, né, do final, mas se eu peguei a mesma versão normal, essa versão aqui, já, aí, eu, as em risco número 3, né, eu vou acabar aqui, a conta capa superman, aqui, eu tenho uma história, a, o assalé do na Troi, com o Ruy, com o Ruy, com a distância, com o Ruy, 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 da Troi, o Batman, que faz, que fez de gana, o Anequina, agora do goleada, é, galera, essa cena, até posso mostrar, mas não é muito boa, não, é, o Ruy, né, costumem, aqui vai ter partilhão, né, partilhão, vai enfrentar a Anequina, e, eu, a cana, meu negócio, devem vender discurso, aqui, já tem o Ok Verde, aqui, já tem o Bezo Azul, é, do Itag Verda, South Mad, não, não, nem, o outro Bezo Azul, aqui, é, 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 tem certeza que vai ter uma capa satélite, aqui, a maioria vai estar nervosa, também, eu tenho a notícia vai sair no jornal, né, tem isso, tem mais, tem essa aqui, bem legal, né, o Bezo Azul, do lado, do lado, aí vai ter, né, deprimido com o Daniflágio, para o Batilha e o Batilha, para conversar, primeiro, eu vou ter ele aqui, né, agora eu te dou o Fletch, né, então, eu sou mesmo, eu vou fazer discurso dele, né, vai ter esse aqui, não sei quem é, aí a gente vai ter, o Alistrange, o Senhor Equível, o, vai aparecer também aqui, a, o Atom, o Nosso Pântano, Zatana, Estelar e Elkame, e a história, aí com o Cabaco aqui, com a Lequina, e a, eu partilho, né, que eu não ia ver, de lá, com o Guadalhador do lado, com o Galete, ele vai dar, na edição da 64, edição um pouquinho, faca, eu achei essa edição um pouquinho, eu fui difícil de achar, cadê, o Banca aqui, perto de casa, aqui não tinha, eu tive que ir em outra banca, aqui até não consegui, não tive que conseguir lá em São Paulo, aqui ó, a capa, a capa, é a capa, né, a arte não é clima inventar, é, a primeira página ainda é clima inventar, mas a segunda já vai ser, aqui vai ter o flashback, né, então a gente vai ter, é venenoso, invadir lá, a Neckina, a Neckina não devia estar lá, então ela invadiu, vamos lá, né, a volta do Orn, o flashback, né, tanto que, o Orn, né, meio que já nessa edição, eu descobri já um pouquinho, a arte, então a arte, vai ter o acernal, a arte, ah não, já tem nenhuma, aí o flash, né, o Batman, Neckina e a, e o azul, né, não sei o que eu tava falando, não tá anotando, ontem, tem uma investigação sobre isso, e aqui, né, a verão vai surgir, a gente vai ter que, o flash, a arte, eu vou descobrir que o, quem causou tudo isso, aí o, 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 então, ele, uma versão dele antes veio, né, eu achei meio confuso essa saga, é a última edição da coisa, aqui, eu acho que esse número 5, tá, volta a capa, é, aqui já vai correr, né, vai ter a conclusão da história, aqui, eu tenho um flashback, vai contar, né, o que aconteceu, e eu olhei, ele meio que, ele voltou, ele que fez tudo isso, né, só que tem uma versão dele, como ele, ele, é, essa, eu não vou, essa saga, eu cortei, o Top King, eu não sei o que ele fez, com essa saga, a arte é muito boa, mais, a, aqui, para ser, um, o, 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 o rádio de arma nuclear raio-nego vermelho Quartson com lumba a Gardner eu tô cansado já tá no último vídeo porque são cinco edições né tô fazendo review né aqui né também a as a esse grupo né então aqui vai ter funk story, Tony Hopper, Fixin, Magnus, Azamutuna, Bezoa Azul que vai ter o filme dele, Raul, Miguel e Orphan é então eles vão descobrir, então a Nick não vai descobrir, vai também ter Tobemidu, Capos Vermelho, do Casador de Marte, Katana né, Leo Futuro, isso é incrível, tttjbzatana aí metamorfo, aqui eles vão descobrir né, vão fazer ele se pegar né, aí também vai ter o Satwise, Doutora Luz, Robin, Aquaman, Kylo Reni, Cyborg, Questão, Gero e Fouca, e Fogo, IDM1n né, e ele vai se pegar né, para a Liga da Justiça, eles vão, Fábio Flash se pegar, e Flash, aí tem mais um tempo aqui né, Capitão Átomo, Ravena, Speck, do Mar e Gato, Protador, Antônio Vermelho e Mutano, a Jéssica Cruz e o Outer Strange aqui né, ele vai se pegar, a Liga da Justiça, a edição acaba aqui né, na cabeça, acho que galera, depois dessa edição aqui, tem uma história, acho que, acho que ele vai ter o poder de uma rata, é meio confuso né, esse time na época tava bem confuso, mais galera, tchau!